E agora a gente está na Comarque, você vai conhecer algumas das ofertas que eles prepararam para vocês nesse final de semana. Tem muita coisa boa, pode ficar atento e a gente já começa falando dessa classe A. Esse carro é zero, né? Zero, 2001. E com pressão, ele é 2000, 2001 mecânico? Mecânico 190, esse é o motor mais forte, né? Ó, o preço para essa unidade, acredite se quiser, de cair de costas, R$ 33.500. Se não compra agora, não compra mais. Por R$ 33.500 é a oportunidade de ter um classe A na garagem, tá certo? Com certeza. Então vem voando para a Comarque e agarra a sua chance. Agora, se você quer a linha 2002, já chegou, está com a linha completa. Completa, 2002, 160, 190, todos os câmbios. Você pode correr para cá porque vai ter bom negócio com toda certeza, tá? Se você está querendo comprar um semi novo, ó, aproveita essa moleza aí. Se você está sonhando com um classe A, esse classe A branco é R$ 99. R$ 99. O preço dele? O preço dele, agora, hein? R$ 27.500. R$ 27.500. Se não levar agora a estrela para casa, não leva mais. Então, vai levar. Agora, se você quer um senhor carro, esse aí está bárbaro, um carro que está novinho. Olha como ele está bonito. Ele é R$ 97. É uma E420. Você vai vender a quanto? R$ 90.000. R$ 90.000. É uma oportunidade. Se você quer um bom carro, pode correr para a Comarque, porque eles estão te esperando. De segunda a sexta, das 9h às 7h, sábado e domingo, das 10h às 4h. O endereço é Giovanni Gronk, 6328. E o telefone daqui? 3746-6155. 3746-6155. É Comarque. Uma concessionária Mercedes que está com muita novidade, com linha nova, com preço de arrebentar. Quer uma Mercedes? Corre para cá. 3846-6155.